O momento extremamente feliz de estar participando, vocês estiveram conosco no lançamento lá no Parque Grimaldo e agora estamos vendo a concretização daquilo que começou naquela data do lançamento. Está aí hoje mais de 2 milhões e 800 mil reais já nas contas da Prefeitura para começarem as obras. Tenho certeza que da forma como que Padre Cristiano lida com as obras sociais, nós teremos um lar do idoso muito focado no atendimento daquilo que o idoso mais precisa, na sua parte psíquica, na sua parte física, na sua parte de necessidades medicamentosas, enfim. Existe todo um projeto bem focado, bem direcionado no atendimento a esse idoso. O sonho, como falamos aqui, começou até pequeno. Eu pensei em uma casa para 10 idosos, mas como Deus pensa maior do que nós. Ele começou a unir pessoas de bem para que esse sonho fosse um pouco maior. E conseguimos então esse recurso para fazer um lar para 80 idosos. E nesse lar nós poderemos atender idosos com 3 níveis, de 9.1, 9.2, 9.3 e também idosos itinerantes. Então vai ser fundamental a participação de toda a sociedade, o envolvimento de toda a sociedade na construção desse lar. Por isso que a gente está se unindo com os órgãos públicos, a igreja católica, as demais pessoas de bem. Todo mundo está convidado a se envolver nesse projeto. Para que esse projeto seja mesmo um projeto de bem para ajudar os nossos idosos e as pessoas carentes da nossa cidade. Muito prazer que a gente presencie esse ato simbólico agora, né? De entrega, que na verdade esses recursos já estão na conta do município de Barra do Garças. E isso é um passo importante. Hoje a gente começa a construir, escrever uma história, né? Que a gente vai ter a tão sonhada casa de repouso, né? Para os nossos idosos, favorecendo e melhorando o atendimento deles. Aqueles que necessitam de um lugar apropriado. E faço, de novo, faço enfatizando, né? Que eu me coloco à disposição, como geriatra, a gente continuar dando assistência. Para que essa casa seja realmente um padrão, um exemplo de atendimento, né? Com dignidade, com humanidade e com boa estrutura. E esse é um anseio de toda a população idosa que não tem um apoio após a idade, né? A terceira idade. Muitas vezes eles ficam desamparados. E aí a gente acaba sendo parceiros, né? Do município vizinho de Garagás, que acolhe essas pessoas aqui do nosso município. E a gente vê que essa foi uma preocupação do prefeito Adilz. É um projeto que vem desde a campanha. Por que desde a campanha? Porque na campanha o padre Cristiano relatou o sonho dele, desse lar aqui no nosso município. E ele imediatamente acatou a ideia, a sugestão e a necessidade dessas pessoas de ter um lar aqui no nosso município. E graças a Deus, com o apoio desses parceiros, como o doutor Eugênio, como o doutor Wendel da AMA. Então a gente hoje estamos aí com o nosso sonho sendo realizado. Parte dele está aqui e logo em breve a gente já vai ter a unidade pronta para poder acolher essas pessoas e dar a eles o local digno que eles merecem. O local escolhido foi o Parque Grimaldo, né? Sim, o projeto já está pronto. O município estava dependendo mesmo de recursos e os recursos estão chegando. E agora esse sonho vai ser realizado. Justamente, nós temos que parabenizar muito mesmo o deputado Eugênio, o padre Cristiano, faz favor aqui também, né? O padre Cristiano é um sonhador junto com o prefeito Adilson. E agora a gente verifica aí a entrega oficial, embora já esteja na conta do município, de mais de 2 milhões e 800 mil reais para destinar aí para a construção do lar do idoso. Então nós tivemos no Parque Grimaldo, né, velhador Neto? Foi ali o lançamento de um sonho e agora a gente percebe que ele está caminhando para a realidade. Então nós temos que parabenizar toda a sociedade, a todos que estão envolvidos nesse projeto, porque se Deus quiser, Barra do Garça vai ter onde abrigar o seu idoso. Nós tivemos a oportunidade de estar lá no Parque Grimaldo no ano passado, onde que estava encaminhando esse projeto. E hoje é um pontapé inicial importante. Quero aqui agradecer a Associação Médica, através do Dr. Wendel, do Ábido. Agradecer o deputado Dr. Eugênio, que colocou uma emenda de um valor de 500 mil reais. O padre Cristiano e toda a igreja católica e toda a sociedade, eu acho que vai ser importante nessa luta. E o prefeito Dr. Adilson. Como disse a secretária aqui, hoje nós temos 29 idosos de Barra do Garças atendidos em Aragarças. Muito bem atendido, por sinal. Como eu fiz uma fala aqui há pouco, é um elo que a sociedade às vezes não percebe. São os elos mais fracos. Aqui é a questão do idoso e muitas vezes das crianças. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é um marco histórico. Essa casa do idoso lá num local muito bonito, que é o Parque Grimaldo. A gente vai trabalhar para poder trazer mais recursos aqui junto aos deputados e junto à sociedade. Eu tenho certeza que quando essa casa estiver quase pronta, o padre vai fazer leilão, vai chamar a sociedade para poder participar. Que aí fica mais fácil, tem que imobiliar a casa. Muitos gastos irão por vir. Mas esse pontapé inicial, com esses 2 milhões e 800 na conta, sem dúvida nenhuma, é uma satisfação muito grande.